Olá galera do youtube, eu sou o Gian, mas podem me chamar de Jin e sejam muito bem vindos a um vídeo diferente no meu canal Eu vim fazer um tipo de guia do meu canal para os jogos que eu jogo, tipo Honkai e Genshin, entendeu? Porque eu percebi que tá aparecendo gente nova no meu canal geralmente que joga o Genshin, né? E estão conhecendo os outros jogos da Mihoyo, né? Por exemplo, Honkai e o Guns Girls A E eu sou uma das pessoas que fazem vídeos do Honkai Impact 3, né? Então eu tô aqui no Youtube, eu vou ensinar para vocês como que vocês descobrirem, como achar meus vídeos Porque a galera nova que chega, eles chegam e falam assim Ah mano, eu comecei a jogar Honkai Impact 3 agora, mas eu tenho muitas dúvidas e tal Tem como você me responder algumas delas e tal? Porque tem muitos vídeos que você já fez, você já fez mais de 300 vídeos e vai ficar difícil para me achar Não se preocupem, eu sempre deixo tudo organizadinho para vocês Vocês podem achar meu canal facilmente, né? Escrevendo Another Life Já porque o nome do seu canal é Another Life e não Another Life Porque Another Life não existe Se você escrever Another Life no Youtube, você não conseguiria achar meu canal Porque tem nome de música assim, por exemplo Tá vendo aqui, ó? Tem músicas com esse nome, etc Então seria impossível achar meu canal E iria achar esses canais de música Então eu adicionei o S no final Daí acha meu canal, entendeu? Você vai no meu canal Aí tá vendo aqui, ó? Aqui vai estar o vidinho que eu deixo aqui para aparecer no meu canal quando alguém entra aqui Né? Aí você vai aqui, ó Em playlist, tá vendo aqui, ó? Playlist, você clica aqui Aí vai ter aqui, ó Tem os vídeos que eu marquei aqui com gostei aqui Isso aqui não vai aparecer para vocês, tá? Mas aqui tem as playlists do meu canal aqui, ó Então qualquer coisa que eu gravo Eu coloco aqui, ó Tá vendo? Genshin Impact Aí você puxa aqui, ó Coisa aqui para o lado, aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Vídeos de Honkai Impact Vídeos de Gacha do Honkai Impact 3 Tem vídeos do Gacha aqui Se você quiser ver, por exemplo, eu tentando pegar o personagem Rank S O personagem raro no jogo Você pode clicar aqui, ó Tá vendo aqui, ó Olha lá, ó Tá vendo aqui, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Rimeko Vermilho E a Rita, ó Olha lá, ó É... A roupa da... A roupa da Deusa Equiana de Gelo A Gacha da Rita de Gelo Olha lá, caçando a Rosália Tocicando a Durandal, olha lá, ó Gacha da Bianca, olha lá, ó Viram? Tentando pegar a Hatcher May Então todo vídeo de Gacha eu vou colocando aqui Tem alguns vídeos que eu não coloquei aqui ainda Porque o YouTube, ele me castigou, né? Porque quem não sabe, o robôzinho do YouTube me castigou Por... Por causa do nome de uma playlist Então eu tô esperando o castigo sair de mim Para mim Dar uma coisada Provavelmente dá para me coisar já Mas eu tô... Né? Eu tô meio... Tô meio... Tô meio tentando tomar cuidado Aqui, ó, por exemplo Aqui eu tenho guias para ronkai em PS3 Aqui, ó Deixa tudo organizadinho aqui pra vocês Aqui, ó Deixa eu puxar aqui pra lá Deixa tudo organizadinho aqui, ó Tem esse vídeo aqui De quase duas horas aqui, mano Que eu explico praticamente Tudinho que tem no jogo Eu explico tudo aqui, mano Tudinho e detalhadamente as coisas aqui Esse vídeo não está... É... Como que fala? Esse vídeo não está datado, tá? As coisas que eu expliquei aqui Funciona tranquilamente, ó Foi gravado alguns meses atrás Esse vídeo aqui, é... Funciona até hoje, tranquilo, tá? A única diferença é que lançou Algumas personagens novas E vem um... Um ou outro conteúdo novo Mas, no geral, tá de boa Aqui, ó Guia sobre status Tipos de ataque no jogo Você pode dar uma olhada também Olha lá O guia do bootmark Tá tudo aqui, ó Guia de quase todas as portas do game Olha lá, ó As melhores formas de farmar cristal no jogo Tá tudo listadinho aqui, ó Guia de composição de times Como que você cria times no jogo Guia básico de build Para todos os personagens, ó Melhores personagens para você investir no jogo Olha lá, ó Tem gente... Tem muita gente que me pergunta Qual personagem eu invisto no jogo? Tá aqui, ó Tá tudo... Eu deixo tudinho aqui, ó Listadinho pra vocês aqui, ó Na... 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 Na playlist Volta aqui, cacete Entenderam? Ô meu Deus do céu Esse YouTube tá chato, hein? Pera aí Entenderam? Então tá tudo listadinho aqui, ó Guias para roncar em PCs Aqui, ó Tem guia das personagens também, ó Quando... Às vezes quando eu... Eu pego bastante informação sobre uma personagem Eu faço algum vídeo ensinando como que joga com ela em específico Olha lá, por exemplo Guia da Vermilion Olha lá, o da Rita Da Artemis Guia completo da Kallen Serenade Olha lá, o da Sakura Flame e Saktama Olha lá, o deusa Kiana Mimei com Blood Rose Olha lá, o guia da Fênix Da Rosale e da Lilia Da Teresa Sakunohondo Olha lá, ó Deusa da Motoki aqui, ó Olha lá, ó Da... 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 Da May Senpai Da Bianca Rank S Tá tudo... Tá tudo aqui, cara Vocês podem procurar aqui Tá tudo certinho aqui Do Genshin também Eu vou colocar as coisinhas aqui também Listadinho aqui também Eu só vou, né Esperar meus castigos sa... Daí eu coloco aqui pra vocês também Entendendo? Então tudo que vocês quiserem aqui No meu canal Vocês podem achar facilmente aqui, ó Tem vídeos aqui mais antigos Meu aqui também Quando... Eu fazia vídeos antes Do Honkai Que eu no caso não era nem Youtuber ainda, entendeu? Então tá tudo listadinho, mano Vocês podem... Vocês podem... Ficar de boa Viram? Tá? Então é isso Espero que o vídeo tenha sido útil Pra vocês Espero que tenha sido informativo Espero que vocês tenham entendido Como achar os vídeos certinho No meu canal, né? Vídeo rapidinho Então é isso aí É... É isso aí É o vídeo só pra informar vocês, ó Falando pra vocês Se inscrevam aí no canal Fiquem à vontade Tchau, 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 tchau E aí